Acho que a grande espiritualidade é não a uniformidade. Nós buscamos a unidade, mas não a uniformidade. O espírito é a beleza da diversidade, das cores que se compõem, das formas que se conjugam, das línguas diversas e das diversas maneiras de ser, das raças e das etnias, dos tambores e dos órgãos, das flautas e das inchadas, das flores e das verduras, dos peixes e das aves, dos homens e das mulheres, e dos não binários, de todas as formas de ser, do masculino e do feminino, que se mistura e que Deus não é nem menina nem menino, de tudo aquilo que compõe a vida, do verso e da poesia, da prosa e da poesia, da música, da partitura, das notas. Tudo isso forma a grande diversidade que tem que ser vista. Que o profeta Isaías nos ajude a entender que as armas têm que se transformar em arados. Que o leão tem que dormir do lado do bezerro. Que o menino pode pôr a mão na cova da serpente e não será picado. Nós temos que perceber que a galinha guarda os pintainhos debaixo da sua asa. Nós temos que perceber, no sinal dos cristãos, o pio pelicano, que arranca um pedaço do peito e alimenta o seu filho. Nós temos que perceber um Deus que se faz comida e que se faz pão. De um Deus que se faz bebida. De um Deus que se pode ver no irmão. Sempre me comove muito na convivência com os moradores de rua. E eu sinto muito forte. E eu coloco, às vezes, no meu Instagram. Eu vi Jesus. É impossível não ver Jesus. Quando você olha para o jovem da rua, para o ancião que está na rua, para a mulher com seus filhos, as crianças que buscam carinho, daquele que dormiu na calçada, daquele que você tem que aceitar como seu irmão. Então, eu acredito que a nossa espiritualidade, tem que ser de resistência. De resistir. Nós estamos num tempo para resistir. A nossa trincheira é a nossa vida. A nossa arma é o amor. A nossa luta é o conflito constante. E a nossa esperança é a resistência. Eu estou velho, viu? Mas eu continuo querendo lutar como um jovem. E não quero esmorecer. Eu quero, como Dom Pedro Casaldáliga dizia, morrer de pé como uma árvore. A árvore morre de pé. Então, nós temos tanta simbologia no cristianismo, temos tanta poesia na vida, temos tantas coisas a aprender, tantas coisas a contemplar. Nós podíamos pedir a espiritualidade do colírio, de pôr um colírio nos olhos para enxergar melhor. Então, vamos lá.